Quem é o aboiador? O que que é aboiador? O que que faz o aboiador? Ele aboia, claro, bom? Fala pra mim Ele aboia O bom aboiador aboia Exato E quando o aboiador não é muito bom, como é que ele faz? Ué, mas pra quem... Desaboi Desaboi uma coisinha E aboiando, é claro que na hora que ele aboi, ele tá... Aboiando Exato E em que que consiste esse aboiar? Consiste que ele vem do... É um canto de trabalho do vaqueiro, né? Ah é? Exatamente O aboio é de origem árabe Ele vem trazido pelos portugueses ao sertão do nordeste Ao longo dos anos, há muitos anos, né? E permaneceu nas fazendas, nas vaquejadas, nas pergas de boi Ali no sertão Ele se adaptou ao sertão nordestino e permanece até hoje E dá uma boiadazinha pequena só pra gente ouvir Ei, oi... E oi, oi... E oi, oi... Vejo Ossoares de perto, para mim é um prazer O homem das onze e meias, na telinha da TV Dona Fátima Canejo, acompanha o sertanejo aqui no SBT Maravilha!